Um condenado à prisão aqui no Brasil é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência. Brasil! Um condenado por um crime pode concorrer à casal. Inclusive ser eleito e assumir a presidência do Brasil ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia. Brasil! Que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo está bem interessante. Se você ainda não assistiu lá no canal do Oi Luiz, eu recomendo que você assista esse vídeo. até o final, porque vocês vão achar algumas partes bem engraçadas, né? A fim de sorrir da rede esgoto. Esse é o momento. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero estar deixando os créditos ao canal Oi Luiz e vamos lá juntos assistir mais um react. A pessoa tem uma coisa que a assusta, que a faz perder o sono, que a deixa apreensiva. Eu, por exemplo, morro de medo de receber uma visita do Uber Black da Guarda Imperial do Xandarquistão por causa de alguma piada. Já o Stark aqui perde o sono pensando se vai ter que ir para o banho e tosa no dia seguinte. Já os jornalistas da Globo News têm um medo terrível de que um condenado vire presidente. Dos Estados Unidos. Como sabe, Donald Trump foi condenado por fraude contábil por um juiz esquerdista que doou para a campanha do Biden e recebe grana do George Soros. Um escândalo, uma vergonha para a justiça daquele país, que só deixou o cidadão americano com mais sangue no zóio para votar no Homem Laranja em novembro. Sim, mesmo se for preso, Trump poderá concorrer às eleições e governar o país. Mas o mais escandaloso não é isso. É a reação da Globo. Viralizou hoje um vídeo do blogueiro descabelado e pet do Lula, Guga Chakra, da Globo News. Ele e seus colegas jornalistas da Globo estão assustadíssimos com a possibilidade de Trump ganhar a eleição e os Estados Unidos teriam um condenado na presidência da República. Eu conto ou vocês contam? Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Lula escutando isso todo cagado. Nossa, quer dizer que ter um condenado na presidência enfraquece a democracia de um país? Engraçado, porque vocês não pensavam assim em 2022. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores. Aliás, olha a alegria na Globo quando um condenado foi eleito presidente do Brasil. O que mudou? Por que quando o condenado é o Lula é democracia, mas quando o condenado é o Trump é choro e ranger de dentes? E olha que os crimes do Lula são muito mais graves do que o delito do Trump, que aliás nunca deu cadeia. Será que o Guga Chakra não ouviu as próprias palavras? Eu não sei se ele é tão sem noção que nem percebe a ironia do que ele falou ou se ele é cínico mesmo e acha que ninguém vai notar os dois pesos e as duas medidas. Ou melhor, os dois presos e as duas medidas. Aliás, a situação aqui é muito pior. Trump foi condenado porque estava pagando com o dinheiro do próprio bolso. O Lula foi condenado porque estava roubando o dinheiro do povo. Além do mais, no Brasil, o presidente é ex-presidiário e condenado em três instâncias por nove juízes. Lá, Trump será eleito pelo povo. Difícil é no Brasil, onde o condenado é nomeado pelo STF. Além do mais, repara como o Guga e os coleguinhas não citam o crime do Trump. Isso é proposital. Isso é para não enfraquecer o termo condenado. Para todos focarem apenas nesse termo, condenado, e não na condenação por um crime pífio, altamente questionável. Claro, o absurdo não passou batido pelo povo, que tirou o sarro da Globo até não poder mais. Todo mundo lembrando do passado. Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. A defesa do ex-presidente Lula classificou a votação do Supremo Tribunal Federal como mais uma decisão histórica. A defesa afirmou que o resultado reforça o Estado de Direito ao confirmar que a 13ª vara federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos do ex-presidente Lula. Condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato à presidente e condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato à presidente e lidera as pesquisas. Essa rejeição do Bolsonaro, eu não consigo entender onde que conseguiria que o Lula não ganharia essa eleição. O melhor foi uma versão editada do vídeo trocando uma só palavra. Um condenado à prisão aqui no Brasil é um ex-presidente que é candidato à presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência. Brasil! Um condenado por um crime pode concorrer à casada. Inclusive ser eleito e assumir a presidência do Brasil! Ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia. Brasil! Que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Inclusive não custa lembrar que um dia depois da condenação do Lula, em 2018, o PT lançou a candidatura do Larapio à presidência. A Globo achou lindo. E depois que o Lula foi tirado da cadeia e colocado na corrida presidencial pelos amigos em 2022, a Globo vestiu a camisa do Bebum sem pudor. Quando o protegido deles foi preso, era injustiça. Agora que o outro lado pode vencer é a ameaça à democracia. Emissora imparcial? Só nos sonhos de quem não assiste. Hipocrisia ao vivo, patrocinada por quem sempre escolhe lado. Aqui, a verdade tem preço e a conveniência decide o noticiário. A Globo virou um hospício. Se o Guga Chakra não houvesse mencionado Estados Unidos, pareceria uma fala contundente contra a eleição do Lula, condenado em três instâncias por corrupção. Não é de hoje que o descabelado tem ataques de pelanca ao falar do Trump. Em 2021, ele teve até a disfarçatez de profetizar que Biden traria paz ao mundo. E hoje vemos o resultado. Esse é o tipo de jornalista que apenas descredibiliza a própria profissão. Mas não fica nervoso. Relaxa, Guga. Até as eleições, o Trump será amistiado pelo âncora de algum telejornal numa sabatina, como vocês fizeram aqui, lembra? A regra é clara. Condenado só pode ser presidente no Brasil. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal. Mais uma contra a Constituição e contra a língua portuguesa. A Constituição diz no artigo 13 que a língua oficial no Brasil é a língua portuguesa. A língua portuguesa, todo mundo sabe, não tem neutro. Só tem masculino e feminino. Gêneros. Nós, pessoas humanas, temos sexo masculino e feminino. A língua tem gênero masculino e feminino. Tudo isso para contar que o ministro Flávio Dino, do Supremo, é outro que derrubou lei. Há pouco foram derrubadas leis municipais da Câmara de Vereadores, de um município de uma Câmara de Minas e outra de Goiás. Agora é uma lei estadual do Amazonas. O ministro Dino suspendeu a lei, por liminar, vai ter que passar pelos 11 do Supremo, que a lei proibia pronome neutro ensinado nas escolas do Amazonas. Tanto escolas públicas quanto privadas. Claro. Porque não existe neutro na língua portuguesa. Como é que alguém vai ensinar português dizendo que tem neutro? Contraria à língua portuguesa. O ministro alegou que a língua é viva. Sim, mas a língua é viva, mas não... Ah, agora no Amazonas a língua ressuscitou isso aqui. Ou ressuscitou não, inventou isso aqui. E aí? E aí a Academia Portuguesa de Letras, a Academia Brasileira de Letras vai se reunir? Bom, pelo amor de Deus. Está lá escrito na Constituição, artigo 13. A língua é o português. Bom, e todo mundo se perguntando, né? 20% da blusinha das compras no exterior, via eletrônica, que vinha sem imposto nenhum, concorrendo com a produção nacional, com o comércio nacional, com a indústria nacional, sem imposto. Sabe quanto é que a indústria... a indústria não. O consumidor paga aqui no Brasil, sobre roupa, 61,5% é imposto. Eu vou repetir, talvez vocês não acreditem, 61,5% é imposto vestuário. E aí a Câmara botou 20% só e continua sendo desigual o tratamento. Ou todo mundo paga imposto igual, que está vendendo para brasileiro, ou se isenta de imposto. Aliás, eu ontem estava falando sobre Lula, dizendo que tem que baratear eletrodoméstico para o gaúcho, por causa da enchente. É só o governo federal tirar o imposto dos eletrodomésticos. Vai cair muito, né? Enfim, tudo que eu queria dizer é o seguinte, que ainda vai para o Senado esse assunto. E provavelmente lá no Senado vai haver pressão da indústria, do comércio brasileiros para botar mais imposto. Porque daqui a pouco fecha tudo aqui e a gente só compra da China. Já estamos comprando o aço da China, já fechou uma siderúrgica da Gerdau em Minas Gerais, desempregou quase 500 pessoas porque não consegue concorrer com o aço da China. E isso que é o Gerdau, que é uma empresa de uma tradição de liberalismo econômico muito, muito grande. Estou falando em negócios? Olha, a Ford anunciou agora que não vai apostar no carro totalmente elétrico. A Mercedes e a General Motors estão fazendo isso também, no mínimo híbrido, porque o mercado não está assim. Eu lá em Lisboa vejo muito carro elétrico, vi muito. Mas lá nos Estados Unidos parece que não está tanto assim. Eu faria o seguinte, eu gosto muito do carro elétrico silencioso, um Tesla, é uma maravilha. Mas eu vou primeiro esperar que os outros testem por mim, que sejam cobaias, fazer o mesmo que eu fiz com a injeção lá da China, que agora a gente está vendo o que era. Bom, falei dos Estados Unidos, Trump foi condenado. Aí naquela questão lá da artriz pornô, que acho que estava chantageando ele, ele fez pagamento para ela, para o silêncio dela, para não prejudicá-lo na outra eleição, agora foi condenado. Só não se sabe ainda as consequências. Não se sabe mesmo se isso vai permitir que ele seja candidato, ou se isso vai fazer com que ele vá para a cadeia, ou se vai fazer com que, sei lá, ainda não se sabe quais as consequências. Mas foi um júri que o condenou. De Brasília. Bom, pessoal, é isso aí. Eu fico imaginando os espectadores da Rede Global, né? Peraí, eles veem, ouvem aquilo ali, como é a história, homem? Como é a história, homem? Ué, mas, 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 e o barbudo? Não é condenado não, homem? O barbudo não foi condenado não, é? Mas, homem, ele passou mais de 500 dias preso na cadeia, homem. Como é a história? Não, mas, 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 mas é o barbudo, né? Mas, mas é o amor, né? Mas, aqui no Brasil pode. Aqui não é um ataque à dona cracia, mas lá é um risco à dona cracia. Aqui, aqui tá de boa. Lá, lá não. Lá não pode, porque lá, por quê? Mas, por quê? Porque lá e aqui não. Não, porque aqui e lá não, e aqui sim, e lá que não. Bulgamente, né? Bulgamente das petralhadas, mano. Eles devem falar, não, Rede Global, não fala uma coisa dessa, homem. O homem aqui é ex-condenado, ex-condenado, é ex-condenado que fala, né? É, ex-presidiário, né? O homem aqui é ex-presidiário, homem. Ele tem foto dele lá no, tem foto dele lá no apartamento. Tem foto do neto dele, parece que no sítio. Homem, tem muita coisa que prova que o homem recebeu aí esses papéis, né? Tem o vídeo do cara da Odebrecht falando que deu alguns milhões a ele, homem. O homem é ex-condenado, como que vocês falam um negócio desse? Vocês é a favor aqui e vocês é contra lá? Então, peraí, então vocês não estão preocupados com a dona cracia, né? Vocês estão preocupados com a lacrolândia. Até porque não fala qual é a condenação, qual é o motivo. Isso aí, se não fosse em ano eleitoral, não seria nem dito. Seria nem a mexer com isso aí. O que mais deve ter aqui em Brasília é esse tipo de situação aí. O que mais deve ter é essas situações aí aqui em Brasília, né? É, meus amigos. É por isso que a Rede Global perde a cada dia mais a sua audiência. É por isso que ninguém mais dá moral para aquilo que a Rede Global fala. Na verdade, as pessoas têm a Rede Global. A gente usa, na verdade, a Rede Global aqui como a hora do riso, né? Virou stand-up. A Rede Global perdeu toda a sua credibilidade. Os caras, é uma lacrolândia. É, lacrolândia. Comparando mesmo com o nome, né? Bem comparando mesmo. Ali em São Paulo tem a Cracolândia e a Rede Global é a Lacrolândia, né? Um monte de... Olha isso aqui, ó. Desmantelo. Prefeitura de Açul RN pode ter arrombado as contas com números gigantes de cargos comissionados para tentar vencer a eleição. Abre aspas. São João já era e Wesley Safadão não vai mais. Fecha aspas. É, rapaz. A corruptilidade rolando no 12, né? Mil graus aí. Partidos estão deixando o PT isolado nas capitais. Mas o PL vai conseguir mais apoios. Veja possíveis cenários. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Os partidos... Em grande parte desses casos ou partidos com cargos no governo federal e o PL apoiam políticos que já são prefeitos ou são pré-candidatos considerados competitivos. Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes já tem a promessa de apoio do PL e PP republicanos e deve conseguir também o endosso da União Brasil. Enquanto isso, o PT e o Lula apoiam o deputado Guilherme Boulos. E aí a chance desse cara ganhar ainda, né? E a chance é desse... É aí que me deixa meio indignado com o ser humano, com o brasileiro. Você tá vendo o que tá sendo feito, bicho? O cara não se moveu pra ajudar o RS. O Bolsonaro tá aí fazendo campanha aí todo dia, praticamente arrecadando milhares e milhares de toneladas de alimento, né? Enquanto esse aqui... Cadê ele, na verdade? Onde que tá o Barbudinho? Preocupado com o cavalo... Como que é o nome do cavalo? Já esqueci o nome do cavalo, gente. Esqueci. Tá na ponta da língua aqui, mas não sai, né? Na contramão de Lula, Bolsonaro tentou ampliar a isenção em compras para 100 dólares, né? E o Barbudinho já taxou. Já taxou, só que a mídia vai falar que foi o Congresso. E você assiste aí, eu acho que já até falou, né? Que não foi o Barbudinho, que foi o Congresso que fez aí o negócio. Pesquisa revela que a avaliação positiva de Haddad despencou em uma... E ele tinha avaliação positiva? De quem? De quem era essa avaliação positiva do Haddad, né? Incrível como esse povo consegue achar coisas que não existem, né? E aí E aí E aí